Iniciando mais um vídeo por aqui estamos na cidade de Ubatuba galera para apresentar para vocês dicas de cinco pousadas para se hospedar aqui em Ubatuba do barato ao caro e aí e aí E aí E aí E aí E aí Além do proprietário aqui, ele gosta bastante, né, de preparar o peixe, e o bicho é danado na cozinha, velho, mas a gente faz bastante churrasco aqui, né, aí tipo, galera que tá hospedada aqui, a gente se reúne, né, aí cada um traz uma coisa e tal, e a gente faz a bagunça aí, é show de bola. Lembrando que a pousada, ela fica do lado do rio Itamambuca, né, que tem acesso à praia também, deve dar no máximo aqui, sei lá, galera, uns 100 metros, se muito, depois eu confirmo aqui e deixo na descrição do vídeo, mas é bem pertinho mesmo, você sai aqui, ó, e a praia já tá logo ali atrás. Tchau. Tchau. E esse daqui, galera, é o flat, daqui da Morena Raiz, muito bacana, esse daqui é um dos quartos mais top, né, que eles têm, esse quarto ali é coberto de estrutura completa, galera, ó, parte de comida, panela, talheres, copos, né, que eles fizeram atualização, agora tem um cooktop, antes era um fogão, né, geladeira, aqui é possível ficar até cinco pessoas, olha que gostoso, bem aconchegante, tem um guarda-roupa, todos os quartos têm ar-condicionado, os flats têm ventilador, armarinho, cafeteira, que é pra vocês virem e ficarem bem tranquilos mesmo, esquecer da vida. O banheiro aqui do flat é bem grande, ó, tem um armarinho, bem legal. Despande o wi-fi pra pousada inteira. E aqui é a noite, galera, fica muito legal. Pessoal, gente, boa demais, 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 demais. Eles tiveram toda a preocupação, né, em cuidar dos mínimos detalhes. Como que nós estamos aqui no carnaval, então eles vão decorar aqui a pousada toda pro carnaval, galera, vão fazer uma bagunça que legal, hein. E a cada feriado, né, eles inventam algo diferente, galera, não é sempre a mesmice, não. Muito bacana. Aqui tem um pezinho de limão, ó, pra galera que curte fazer uma caipirinha. Olha que legal, galera, ó. Então aqui de flat eles têm dois em cima e dois embaixo, né, e tem mais quatro suítes. Se você esquecer o seu biquíni ou a sunga, aqui tem a lojinha da morena. Vende aqui, ó, saída de praia, cangas, biquíni, sungas, né. Se esquecer o seu repelente também, protetor, tem tudo, chapéu. Atende todos os números, tá, galera? E parte de brinquedo pras crianças aí também. E parte de brinquedo pras crianças aí também. E parte de brinquedo pras crianças aí também. Lembrando que aqui a toca do Guayamon também oferece o café da manhã pra quem que não é hóspede. Então tem um custo de 25 reais e o pagamento pode ser feito ou em dinheiro, via Pix ou cartão de débito ou crédito. Bom, galera, e essa daqui foi a toca do Guayamon. Uma pousada muito bacana também, a parte de estrutura, café da manhã. Então fica mais essa dica pra vocês aí. Vou apresentar pra vocês agora as instalações. Essa área gigantesca aqui, ó, bem gostosa pra ficar. Depois que você chega da praia, conecta o wi-fi aqui, atualiza as fotos no Instagram. Um lugar bem gostoso. Um lugar bem gostoso. O paisagismo aqui é lindo. Parte aqui de um quiosquinho. Já conta com essa área de lazer. Piscina lá na ponta tem mais ou menos 60cm. E aqui chega, eu acredito que até 1,10m. Opção de piscina para crianças. Fica dentro de uma reserva, né? Muito bonita aqui. Mais uma opção pra vocês aí também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, nós estamos aqui com a Maria, a proprietária aqui da pousada, né? E ela vai falar um pouquinho pra nós como que foi a realização desse sonho, porque essa é a segunda unidade de vocês, né? Exato. Conta um pouquinho pra gente, Maria. Então, Humberto, a gente mora há seis anos aqui em Itamambuca. Que legal. E aí a gente tem a primeira unidade, que lá são os chalés e suítes. Certo. Só que aí a gente viu a necessidade de construção de flats, né? Com cozinhas funcionais, uma coisa mais, onde o pessoal chega com praticidade e conforto. Exatamente. E aí a gente criou aqui a Mandacaru Flats, inspirada também na arte popular nordestina. Então vocês podem observar, eu como abô pernambucana, quis puxar a sarguinha pro meu lado. E aí eu coloquei aqui, cada flat é uma fruta do Nordeste, fiz uma homenagem a J. Borges, que é um grande mestre da xilogravura. E a gente se inspirou, né, como decoração aqui na espécie. Olha, ele ficou muito bonito, pessoal. Muito obrigada. Esse é o cacau. Esse daqui é o flash que nós apresentamos, é o cacau. Todos seguem mais ou menos a mesma estrutura, com esse sistema também de colocar a prancha. Isso, com guarda-roupa, Smart TV. Esses daqui de cima, são os três que têm ar, mas a gente também tem a opção sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, porque tem gente que tem um pouco de alergia ao ar. Exatamente. E aí nesses quartos tem ventiladores, é isso? Exatamente. Tá certo. E tudo novinho, minha gente. Nós inauguramos em novembro. Tenham, que vai ser uma alegria recebê-los aqui. Com certeza serão muito bem recepcionados aqui pelos proprietários. Gratidão. É isso aí. Bom, galera, estamos aqui no Tracai, né? Suíte. Isso daqui é mais uma das opções de hospedagem para vocês aqui na praia de Itamambuca. Vamos apresentar para vocês as acomodações dele. Geralmente, nós estamos apresentando as melhores acomodações. Mas deixaremos na descrição o Instagram de cada um deles, né? E aí vocês podem segui-los e verificar suíte por suíte aí. Tá bom? Muito legal. Aqui vale bastante a pena. O atendimento aqui é maravilhoso. E aqui tem um diferencial, galera. O atendimento aqui é maravilhoso. O atendimento aqui é maravilhoso. E para quem fica aqui no Tracai Suites, galera, também tem acesso ao café da manhã. O café da manhã aqui deles é servido até as 10, né, e é incluso já no valor. E galera, algumas das pousadas que nós apresentamos, uma delas, né, ou algumas delas tem alguma flexibilidade de horário, né. Então, aqui na Tracai o horário de check-in é as 2 horas da tarde e o check-out é meio-dia. Mas, se os hóspedes, né, chegarem com uma horinha de antecedência, é possível entrar. Se o quarto estiver disponível, eles já liberam para entrar para o quarto. Caso o quarto ainda não esteja disponível, eles permitem que os hóspedes podem utilizar aqui a área de lazer.